Ó, nossa farofinha. Tá maneira, né? Beleza, qual o próximo passo? Hoje eu lembrei de separar a receita, tá gente? Transfira pra uma vasilha reserve e em uma panela derreta a manteiga. Não vou usar uma panela. Despeja a manteiga derretida na farofa e misture bem. Beleza, a gente vai precisar de 40 gramas de manteiga sem sal. Eu peguei essa aqui da última receita que a gente tinha feito ainda, que era cookies, era cookies, e tinha 200 gramas. Então eu acho que isso aqui, mais ou menos, deixa eu pensar, se tudo é 200, metade seria 100, mas metade, perfeito, 40. Aqui deve ter uns 40 gramas. Então eu vou derreter essa manteiga e a gente vai misturar na nossa farofinha, tá? É isso, velho. Tem coisa dentro do micro-ondas. Minha família tem mania de guardar as coisas dentro do forno, dentro do micro-ondas. Eles parecem que não tem... Caralho, qual é essa, velho? Mano, pegou fogo, velho. Como assim, mano? Foram 10 segundos. Amigou. Hum, tá, porque tinha a de papel alumínio. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Derreteu pelo menos em 10 segundos. Boa, gente. É isso, chat, ó, a manteiga derretida aqui, ó, o tint queimado. Vocês viram pegando fogo? É, quase pude minha cara. Tchau, tchau.